Bom dia, você está bem? Já bebeste suas águas hoje? Hidrataste-se? Seja bem-vindo para o primeiro compilado do ano, o compilado dos cultos, parte 3. Então já peça para deixar o seu like, comenta, compartilha, ativa os sininhos das notificações. Tem uma suzeira aqui, 16. E eu quero fazer um pedido especial para vocês participarem de um outro culto muito mais poderoso, que é o culto das camisetas bravas. Se liga! Tem gente me perguntando, Vitor, como é que eu faço para arrumar uma camiseta tão brava dessa como uma falha na Matrix? Caso vocês não saibam, gente, eu tenho uma lojinha muito da hora, que tem várias peças assim, com várias estampas muito bacaninhas. O link vai estar aqui na descrição, também vai estar nos comentários. Então chega de enrolação e bora para o culto! Sem barulho. Será que... Acabou, acabou, acabou. Acabou esse negócio de culto, é para glorificar! Que luz foi essa? Vamos entregar... Salada de frutas! Vamos no culto da... Salada de frutas! Para se unir ao culto, se inscreva e direi... Olha que habilidade! Por quê? Porque temos... Habilidade! Vocês têm salada de frutas? Temos! Tem culto, tem fruta? Tem vó? Esse culto de vocês tem habilidade? Temos também! Eles têm habilidade. Ok, melhor que eu tomo uma salada de frutas do que uma manga. Cultos parceiros? James da manga e Zé da salada de frutas! Não, não, não! Não! Zé da manga! Qual é o sentido da existência? Manga é uma fruta! E pode ser da salada de frutas! Isso não é um bom argumento! Eles não têm bons argumentos, mas têm boas mangas! Olha que habilidade! Tô olhando habilidade! Tô tendo um colapso! Querida, você precisa de repouso e frutas! Por que não pede uma salada de frutas? Ok, James, me vê uma salada de frutas! Uma salada muito boa aqui! Sabe qual é? Qual? Da manga! Isso é alucinação! É alucinação! De novo na... Não! Que culto! Vamos no culto do... Como é, amigo? Como é, amigo? Exatamente! Para se unir ao culto do... Amigo! Se inscreva! Culto amoso! Como é? Culto amoso! Como é? Culto amoso! Amigo! Não chega! Esses cultos não dão valor nenhum! Como é, amigo? Como é, amigo? Não, vocês perguntaram como é... E eu tô lhe perguntando se eu lhe perguntei... Como é? Amigo! Ah! A mãe de vocês tá certa, hein? Já tô cansado dessas bagunças também, hein? Obrigada! Amigo, eu tenho condição de lhe comprar pra ser desse culto! Agora eu sou um amigo... Não, 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 querido! Você não pode ser vendido assim! Como é, amigo? Como é, amigo? Mas, vovô, por quê? Ué, porque eles são amigos e porque eles comem! Eu como, é... Amigo! Associno! Isso não faz o menor sentido! Como é, amigo? Como é, amigo? Como é, comigo? Ai, não, não... Passa embora e desapareça da minha frente! Como é, amigo? Sim, mãe! Seja bem-vinda! Desaparecer da minha própria casa? Agora eu sei lhe ver! Como é, inimigo? Ela vai explodir a terra! Como é, amigo? Ah, acordei! Sem culto e... Ai, ai, ai... Oh, não! Vocês tão fazendo... Vou botar fogo nesse lençol! Somos do culto! Lail! Falemos Lail para coisas Lailizantes! Se quiser fazer parte do culto, se inscreva! Envie pra cá os pés dos teatro em outubro! Lê que tá no perfil, hein? Nem é assim que usa Lail! Eu não sei onde vocês querem se enfiar com isso! Lail! Lail! Não, não... Eu falei enfiar, não tem nada de errado! Vocês não me metam essa, hein? Lail! Lail! Mães, pai, me perdoem! Eu vou consertar isso! O que é que vocês tão fazendo aí, hein? Olá, pai! Venha para o culto, Lacoche! Eu sou contra esse culto! Eu sou do culto... Então, ele é? Pode se inscrever também! Ah, não! Não, não! Já tá de gozação com a nossa cara! Então, ele é? Taldinho, seu amor! Tinha que falar Lail! É, desculpa, saíram do armário! Ele é? Mas vocês tão tão piorando! Engulam as... Lail! Você está me desafiando, é? E se eu estiver? Ele vai desafiar nada porque eu vou aniquilar isso tudo! Afinal, eu sou... Ela é? Você é? Ela é? Ela é! União! A responsável por isso do... Chega! Sai fora, não vou ser de culto! Eles precisam do culto da oração! Mãe, mãe, minhas notas... Deixa eu só surtar um pouquinho... Agora sim, zero em matemática! Um em português, dois em ciências... Dez mil em caneta azul? Que caneta azul? Azul caneta! Que caneta azul? A caneta azul, querida! Que caneta azul? Azul caneta! Caneta azul! Está marcada com minhas letras! Não é a caneta azul, então? Feita de fogo! Ah, dormindo, dá um desconto! Sem mais, caneta azul! Parece que não entende, mãe! Nani? Ainda tinha caneta azul! Atrás do sofá! Atrás da geladeira! Lugares que sempre tem caneta azul! Caneta azul! Tem pé atrás da geladeira! Pelo menos, não te encontro! Não, não! Não era pra ter isso! Caneta azul! E a geladeira curta se inscreve! Azul se inscreva! Caneta azul! Domingo é dia de culto! Não, é um pesadelo! O Simon está marcada com a minha letra! E este foi o motivo de meu colapso, doutor! Muito bem, então te preparar uma receita! Alô... Mas o que que... Vocês parem com esse... Mas parou! O que que é isso? Somos do culto do... Indo ali! We live, we love, we lie! We speak English! Se inscreva para Indo Ali no culto! Mas o que que é esse Indo Ali? Por que Indo Ali? Podemos chegar ali! Ali é perto! Quase chegando! Porque é logo ali! E o que que tem a ver esse azul? Foi depois de Indo Ali! Não, onde é ali? Ali! Qual que é o sentido de ali? Mas você tem razão! Que negócio é esse de Indo Ali? Onde? Ah! Eu fui ali! E agora sou do culto! Eu tô treco! Mas eu não entendi, ali é onde? Tava ali! É! Pronto, e agora? Mais perto pra ali! É! Indo ali! No culto! Indo ali! Indo logo! Indo lá! Mas espera aí, como é que é o culto indo ali, sendo que ninguém sabe onde é ali? Porque nós temos o líder que vai ali! Ah tá, e cadê esse líder? Eu tô indo ali! Ah, é do culto! Não! Terapia! Terapia! Olha esse! Oxi! Por que a porta tá trancada? Ah! Cleitinho, por que a porta tá trancada? Olá, mãe! O que tá acontecendo? Somos do culto! Do FNAF! Se inscreva para ser do culto e não ser pego! Muitas perguntas! Por que a porta tá trancada? Por que dessas câmeras? E o que é FNAF? Você não poderá sair daí, mãe! Vai ter que monitorar tudo pelas câmeras! O que são esses bichos que estão com vocês? Esse é o Fred! Ele é o protagonista! Pofoque-se porque é fofo e enche o saco quando você menos espera! O boneco! Porque ele é esquecido que nem eu! Mas por que vocês estão cultuando esses FNAF? Porque os jovens adoram FNAF, querida! E é por isso que eu também estou no culto! Você é velho e pai de três! E, aliás, ninguém me falou o que é FNAF! Também tá no culto! Também tá no culto! E FNAF é... É, que que é meu filho! Amigo! Nossa, amiga! Isso! Não é isso, não! Mas o que é que eu... Vó, cadê aquele ursinho amarelo que tava com você? Não, aí ele tava aqui! Mas cadê que é que é? Se caguemos! Comprepado! Ai, foi todo o almoço de Natal! Barulho é esse? Mas tá vindo da sala! Mas o que é que eu... Que viagem é essa? Mas eles estão no comput... O que é... Nã! Somos do culto do circo digital! Deixa o like e se inscreva pra participar do culto digital! Legal! Miss Pig, o que é esse culto de circo digital? Por que estamos vestidos assim? E se não falarem, eu transformo isso aqui em um CT no Vasco! Cultuamos o circo! E ele é digital! Nós é tipo um NPC! Não de live! Cleitinho, você não lembra que a gente não esteve aqui antes? Jacks, aquele menino tá me imitando! Acabou a regia! Ah lá, a mãe doidona achou que saiu! É, na verdade agora é diferente! Além do circo, agora ela está no culto digital junto com a idosa! Idosa? É muito fácil fazer a receita! Adoro esse culto! Calma! Isso é só um sonho! Será que é sonho ou adora de Trabill? E ninguém... Eu vou acabar com isso agora! Bem ferrando, Anno! Eu sou caroinha, que armas de destruição são proibidas! Mas que... Ô, benzinho... Não, não, não... Entendi que tá tudo pronto! Eu tô presa? Que viagem é essa? O que vocês estão fazendo? Somos o necessário culto do frio! Cultuamos o frio porque... Tá pegando fogo, bicho! Culto que ninguém pediu, mas que todos precisamos! Se quer se unir ao culto, tenha frio no calorzão, se inscreva! Vocês estão fazendo um culto de blusa! Acreditamos que a união terá o poder do frio! Já temos apoio do pai, não é, pai? Chamara? Ah, não, mas temos o apoio da vó! Hein? Pra entrar pro culto, tem que usar brusa? Sim! Participa online! O frito, agora eu vou beber uma água! Verdade! Não dá! Já tô refrescada! Picano de biquíni! Sol! Queima nos olhos! Olha, é um excelente culto, mas ele não vai colaborar! O sol! Churrasqueira, controle remoto! Vamos resistir! Resistir! Não fui eu, hein? Teimem, filhos da fruta! Prontinho! O que é isso? Não, culto? Mas... Eles estão amarrados, então quem... O que que tá acontecendo? O quê? Eu sou o Carlos Miranha, de pijaminha que é do mim. Eu sou o Carlos, irmão do Meio Ranha. Eu sou o Carlos Caçuranha, mano! Mas é do culto dos Miranha, mano! E se você quiser ser do culto, se inscreve, mano! Senão você tá errado! E Carlos, peça de teatro domingo que vem, hein? Fica no perfil, se não for, tá errado! Não, não, não! Cadê a mãe de vocês? Que por que isso não... Toma, Miranha? Que bagunça é essa? Ai, obrigada! Por que vocês não me chamaram pro culto? Toma, Miranha não usa pai nos culto, mano! Mas por quê? Porque senão eu tô errada! E cabando! Por que não acaba com esses cultos de uma vez? Porque senão você tá errado, mano! Tá errado! Você tá errado, mano! E cabou! Não, não... Eu quero ser que nem o pai Miranha. Miranhão. Eu também, eu também! Eu já era do culto, porque tem a farsa de oração! Eu sou do culto, senão eu tô errada! Agora bora fazer o canto sagrado do culto, mano! Você tá errado! Você tá errado! Você tá errado! Você tá errado! Volta pros seus cultos! Culto não, culto não! Hoje é coitado feio! O cama e tudo é tão repetindo culto! Mas vocês param com isso, que hoje não é dia de... Hello, Madre! Oui, somos do culto do Duolingo! Hablamos muitas línguas! Subscreba para ser do culto! Mas pra que esse culto? Os camels de idioma! Flipa com as zé línguas! Eu não quero saber! Vamos vocês parar aqui! É esse culto, quero ver! Como é que fala quero ver o jogo em inglês? Quero ver o jogo! Claramente em inglês! Ele nem traduziu! É, quero ver então! Segredo de vó em três línguas! Segredo de vó no tepano, em japonês! Não, maminha! Mas segredo de vó em italianês! Segredo de vó em kudurei! Não, não, não! Chega disso! I ametei! Stop! I am Carlos Duolingo! E eu aprovo este coaito! Me ensina a dar castigo em várias línguas? Yes! Castigo em várias línguas! Eu quero ver muito de coaito! Eu quero ver muito de coaito!